Se você é membro do canal, seja Restaurant All American ou Anão Calvo, não pode perder a live dos membros que terminou agora há pouco. Além de mais de uma hora de bate-papo com vocês, entrado na tela e a gente falando sobre todos os assuntos, sorteei várias camisas do sexto round como essa, aquele modelo mais tradicional, pares de luvas também, então tá muito legal. No final dessa resenha eu vou deixar o link pra live aqui do lado, vai lá e confere pra ver se você vai receber uma das nossas camisas na sua casa, beleza? Vamos pra resenha. Lancei um vídeo aqui no canal na segunda-feira explicando os motivos que fizeram o José Aldo abandonar a aposentadoria e voltar a trabalhar com o Dana White dois anos depois. Alguns dias se passaram e os motivos eram aqueles mesmos, mas certos detalhes me forçam fazer essa atualização. Sim, Aldo volta a ficar debaixo do holofote, será muito bem compensado por isso, recebe aquela dose extra de adrenalina e de quebra ajuda a empresa a salvar um card até então morimbundo, beleza? Mas apesar de todos esses fatores ajudarem a contar a história, o principal incentivo pelo jeito foi outro, a situação contratual do ex-campeão. Tanto a ESPN americana quanto o Combate.com noticiaram que Aldo só tem mais uma luta a fazer no UFC, e esse retorno não inclui qualquer tipo de acordo pra renovação. Aí o repórter americano John Nash, ex-BloodyAlbo.com, levantou o papo de que Aldo teria uma luta de boxe alinhada pro card de Mike Tyson versus Jake Paul na Netflix. E como o UFC obviamente não tem o mínimo interesse em promover a empreitada, Aldo queria se livrar do contrato. Patrício Pitbull, que defende o cinturão do Bellator amanhã na Irlanda, disse ao site The Score algo na mesma direção, abre aspas. Acho que ele tem que fazer essa luta porque ele quer lutar boxe depois, talvez até nós façamos uma luta de boxe, vamos ver. Essa informação não foi exatamente confirmada, mas ontem Dedé Pederneiras, mentor do cara, esteve no portal do Vale Tudo e abriu o jogo com o Marcelo Alonso, abre aspas. A gente estava negociando há um tempo pro Aldo fazer essa última luta do contrato. Desde ano passado, o Aldo tem vontade de voltar a lutar ao MMA, mas tá sempre com algumas propostas do boxe acontecendo. É muito simples, enquanto estiver amarrado pelo UFC, Aldo tem que pedir permissão pra tudo. E a resposta pode ser positiva ou negativa. E eu tô me referindo ao boxe. MMA sem qualquer chance fora. Lembrem-se que Dana White já lamentou publicamente ter liberado Ben Askren e Tyron Woodley. Tipo, o cara colaborou com o início da carreira do Jake Paul e o cara virou o seu mais ferrenho crítico. Aldo ainda foi bem maior do que Tyron Woodley e Ben Askren, já tá até no hall da fama do UFC. Acima de tudo, Dana não quer reforçar concorrentes e nem ver mismatches de boxe. Vai que acontece algo tipo o engano versus Anthony Joshua. Então, se Aldo quer desenvolver uma carreira no boxe, ou até voltar pro MMA sem necessariamente renovar com o UFC, basta juntar os pontinhos pra entender a principal motivação pra enfrentar o Jonathan Martínez, seu adversário menos ranqueado dos últimos 15 anos. Entre parênteses, fiquei aqui pensando. Imagina se a PFL vai lá e assina com o Aldo livre no mercado e forma um peso pena com Patrice Pitbull, Aldo, Aron Pico e companhia. O UFC definitivamente não costuma dar esse tipo de mole. sempre corre atrás da renovação antes de chegar nessa última luta. Mas por que dessa vez tá sendo diferente? Bom, aí só cabe a mim especular. Talvez não queiram pagar mais pra um cara que vai completar 38 anos no final de 2024. Entendem que ele tá no final da vida útil. Ou, puro desespero, precisavam compor o UFC 301 de qualquer maneira, que sem o Aldo seria o pay-per-view menos comercializado no Brasil nos últimos 20 anos. A gente sabe que foi a toque de caixa no custo porque o Martínez disse ao repórter Damon Martin que recebeu a ligação na última sexta-feira. O próprio Dedé disse no PVT que tentaram o Domini Cruz, depois o Henry Cerrudo, que no momento tá com um problema no ombro. Sugeriram até esperar a recuperação. Mas o UFC tinha essa urgência aí. Precisava dele no dia 4 de maio. O meu ponto é esse. Aldo, de 37 anos, vai ter um total de 7 semanas pra se readaptar ao MMA e encarar garoto 8 anos mais jovem no auge voando. E olha a coincidência. Ontem vi um trecho do podcast do Rogério Minotoro em que o convidado era o Dedé Pederneiras. E ele disse, abre aspas, Eu acho que depois dos 35, 36 anos fica difícil o atleta chegar bem nas categorias mais leves. Não é impossível, mas é difícil. Ainda mais quando se tem controle de dopagem muito grande. Enfim, me parece que o foco não tá exatamente no Martínez, que é um problemão. E sim nas rodadas futuras. Aí lembrei daquela trágica noite no Rio de Janeiro que foi o UFC 283. O último pay-per-view que tivemos no Brasil. Glover Teixeira, também o nosso ex-campeão, amado pelo povo, já bem veterano, levou uma verdadeira surra do anônimo de amar o Rio. Bem mais novo. Depois se aposentou pra uma arena já quase totalmente vazia. Cena triste de ver. Lembram qual foi a outra luta de destaque da noite? Exatamente a disputa pelo Cinturão dos Moscas. E Davidson Figueiredo, nosso campeão, foi nocauteado pelo Brandon Moreno. Pra completar outra cena horrível, o mexicano teve que deixar a arena escoltado, debaixo de uma chuva de garrafas e objetos atirados pelo público. Dessa vez, acho que a vantagem técnica e de experiência do Pantoja sobre o virgem de 40 anos, Steve Erceg, é grande. Vai falar mais alto. Mas é aquele negócio também. O Alshaliano tá vindo pra cá sem qualquer responsabilidade. Livre, leve e solto na posição de franco-atirador. Ele ainda é nocauteador e enorme pra categoria. Tem quase 1,75m. Bem maior do que o Pantoja. Sei lá, só espero que não tenhamos outra noite trágica como foi aquela no dia 21 de janeiro de 2023. E tem gente que ainda defende a ideia do Poitain, em caso de vitória, deixar o UFC 300 da meia-volta e aparecer no Rio de Janeiro 21 dias depois. Essa, aliás, é a ideia fixa do cara. Ele já disse que quer trilhar esse caminho. E vocês estão achando maravilhoso. Ou seja, faz campo completo, sai na mão com o Jamal Hill, que, desculpe avisar, não vai cair no primeiro soco. Se vira pra bater o peso de novo e encontra Magomed Ankalaev. Wrestler da Gestanei, seis anos mais jovem, fresquinho, descansado, com um campo específico pra um adversário só. Poitain não terá treinado pra ele. Seria a terceira estrela brasileira indo pro sacrifício, apressando bastante as coisas pra compor esse card no Rio. Outra situação de alto risco e baixa recompensa, assim como José Aldo Júnior e Alexandre Pantoja. Não tá me cheirando muito bem. Espero tá sendo só alarmista. Até porque esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa principal motivação pro retorno do Aldo, do Poitain forçar uma barra pra tá aqui, né? E o UFC, lógico, tá aceitando porque tem 15 mil ingressos pra vender. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente continuar circulando pelo YouTube. Se você é membro do canal, não perde a live dos membros. Você clica no link aqui do lado pra conferir. Batemos mais de uma hora de papo, sorteamos camisas do sexto round, luvas do sexto round. Tá bem legal, como sempre. E aqui embaixo tá a resenha de ontem, em que eu falei sobre o retorno de Conor McGregor no UFC 303, e porque acho que ele vai ser zebra. Clica aqui embaixo. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.